Em alemão, a palavra Tzu tem vários significados e várias possibilidades de uso, inclusive em expressões fixas que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, se você concluiu algo e está escrevendo ou falando assim e para finalizar, eu gostaria de te agradecer, ou para concluir, eu gostaria de apresentar esse projeto aqui, etc. Então, para concluir, para finalizar, você pode usar uma expressão com Tzu. Para finalizar, eu gostaria de te agradecer. Uma outra expressão com Tzu, você pode utilizar como, por exemplo, pela primeira vez. Pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez na minha vida, estou aprendendo alemão. Então, se preparando da maneira correta, tendo essa clareza de que é ineficiente você aprender palavras isoladas, é importante ver o contexto, é importante ter acesso a alguém que possa te explicar quando e como utilizar aquela palavra, o que significa aquela expressão em português, tudo isso vai facilitar e vai acelerar seu aprendizado de alemão, beleza? Então, use essas estratégias para que você se comunique cada vez melhor, use cada vez mais uma mão útil aqui em um país que fala alemão. assim, isso vai abrir.